Podemos imaginar que um buraco negro tem um horizonte de elementos, tem uma superfície que é passada a essa superfície, nada mais pode sair dessa superfície, e pode ser vista essa superfície como se fosse uma lembrana, que depois de uma perturbação, se mexe até voltar na configuração inicial. E uma característica desses buracos negros é de ser caóticos no sentido que qualquer informação que está sendo injetada nesse buraco negro vai se espalhar nessa superfície muito rapidamente, em um tempo exponencialmente curto. Para ter uma analogia da vida de todos os dias, a gente pode imaginar como uma gota de tinta preta que a gente deixa cair em um copo de leite, com o tempo se espalha e quando chegar numa situação de equilíbrio, que se espalha por todo o volume do copo, a gente não tem como reconstruir as características iniciais dessa gota de tinta. Então, a mesma coisa com essas perturbações injetadas em buracos negros. Então, caótico significa justamente isso, essa capacidade do buraco negro de misturar essa informação, de dissipar essa informação muito rapidamente. Sendo sistemas muito complicados, o que as pessoas fazem é propor modelos que a gente chama de toy model, modelos simplificados que talvez contêm algumas das características desses buracos negros quânticos. O que aconteceu no nosso estudo, na verdade, foi muito inesperado. Nós verificamos que esses modelos supersimétricos, eles, na verdade, são exatamente o oposto de caóticos. Ou seja, os vínculos dinâmicos são tão fortes que eles criam uma espécie de blindagem contra o esquecimento do sistema frente ao armazenamento de informação. Nos modelos que nós construímos, esse foi o papel da supersimetria. Ela atrasou o processo de perda de informação que está diretamente relacionado com o caos. Ou seja, no exemplo dado pelo Diego, o caos seria o fato de que, uma vez a gota de tinta dissolvida no leite, não é mais possível você reconstruí-la a partir do estágio inicial, onde você tem a gota de tinta mais o copo de leite separados. Ou seja, você perdeu informação da configuração inicial do sistema. E é isso que a gente está relacionando com o caos. Ao invés de descrevermos o buraco negro que a gente tinha ideia inicialmente, que é um sistema muito mais complexo, nós criamos uma família de modelos muito simples que tem como característica a retenção de informação por bastante tempo. Certamente, nós não estamos propondo um jeito concreto, tecnológico, de vencer essa barreira teórica que o Daniel mencionou. Mas a gente acha que características desses modelos supersimétricos podem fornecer pistas úteis na construção de dispositivos quânticos de memória. e talvez não seja a supersimetria em si que vai ser realizada tecnologicamente nesses dispositivos, mas algumas das características desses modelos que têm a ver com supersimetria possam ser realizadas e possam fornecer dicas ou pistas para o desenvolvimento desses materiais. Música Música Música